Olá pessoal, hoje eu estou pintando um jogo de tapetes emborrachado de caju vermelho e caju amarelo. Vou fazer aqui uma folha para vocês verem. Estou usando verde pinheiro com um pouquinho do sépia, pincel de cabo amarelo, número 16 da referência 456. Verde pinheiro e o sépia na sombra e o verde grama até quase no final. Se vocês gostarem, gente, dá um curtir lá. Vamos curtir para ajudar na divulgação, né? Bom, aí eu venho com o amarelo, bebê, e misturo aqui. Misturo bem. Esse pincel é bem grande, mas se vocês tiverem dificuldade, é só pegar o menor. Eu gosto de cabo amarelo para ir emborrachado. Ele é melhor para a tinta entrar nas tramas desse tecido. Bom, daí com o pincel número 14, referência 421, eu faço a nervura aqui, ó, da folha do caju. Sempre pegando aqui do meio e indo para fora, fazendo uma pequena curvinha. Aí, com o pincel com um pouquinho do amarelo pele e branco, eu dou uma iluminada aqui, ó, embaixo da nervura. Só de um lado, tá? Agora, vamos à castanha. Eu vou usar o sépia. Mesmo pincelzão. Grande o sépia. Com um pouquinho do vinho. Faço toda a volta aqui e deixo a parte que eu vou iluminar da castanha. Aí, eu venho com o siena, terra de siena natural, misturo uma com a outra. E aí, eu amarelo o bebê para fazer a claridade aqui, ó, iluminar em cima da castanha. E depois aqui também eu faço, dou uma luz aqui, ó. E assim é a castanha do caju. Esse caju, eu vou fazer de amarelo. Então, eu vou pegar o siena, terra de siena natural. Mesmo pincel, número 16. Ó, misturo aqui, não deixo nenhum espacinho sem tinta. E venho com o amarelo ouro. Misturando aqui no siena. Do mesmo lado, aqui, ó. Embaixo dessa curvinha, terra de siena natural. Aí, eu já venho completando com o amarelo ouro. Agora, eu vou completar tudo com o amarelo ouro aqui. Olha, tem uma casquinha aqui. Daí, eu vou preencher toda essa parte aqui, ó, com o amarelo ouro. A tinta deu uma secadinha e tá com bastante casquinha aqui, ó. E aí, aqui, mais em cima, eu coloco também um pouco do siena, ó. E aí, vai escurecer essa parte aqui do fundinho do caju. Misturo bem. E agora, eu vou completando aqui, ó. Espalha bem a tinta. E aqui embaixo, perto da castanha, pra iluminar, eu vou usar também o amarelo bebê. Quem quiser vir fazer aula aqui no Ateliê Mariarte, tem vagas para pintura em tecido, tela, caixas decoradas, guardanapos, fraldas, né, emborrachado. Pessoalmente, é muito bom, desestressa, alegra, faz amizade, passa momentos muito bons aqui. Depois a gente volta fazendo alguns detalhes. Vamos fazer o vermelho. Bom, agora nós vamos para o caju vermelho. Com o vinho, faço aqui o, a sombra. Desculpa, estava meio fora ali. É, e venho com o tangerina, misturando aqui, ó. Para claridade, estou usando o tangerina. Do mesmo jeito, o outro lado. Já tinha feito a castanha aqui, para adiantar. Vinho, daí venho com tangerina. E vou colocando o tangerina até lá no final. Ó, como aqui ele está embaixo do outro, também vou colocar um pouco de vinho, para fazer uma sombra aqui. E já continuo com o tangerina. Como eu sempre digo, depois a gente volta fazendo alguns detalhes, tá? Esse jogo de tapete já está vendido. Vendi lá na minha loja, no Elo 7, a Tele Mariarte. E se você quiser também encomendar o seu, só encomendar que eu faço, com muito carinho. Olha, estou chegando com o tangerina, até o próximo a castanha. E vou começar a iluminar. Então, eu vou usar o amarelo ouro. E um pouquinho do siena. Aqui, ó. Vou colocando o siena, e vai misturando aqui, tá? E depois, o amarelo ouro. Até chegar lá na castanha. Né? Pronto. Depois, a gente vem escurecendo mais, na hora que está mais seco, em alguns lugares. Por exemplo, aqui, a gente ajeita melhor, né? Com pincel menor. Bom, daí, depois que você terminou, então, você volta a pôr uma claridade. usa o branco, né? Um pouquinho só. Ó, no vermelho. Sempre a gente volta, ou escurece, ou ilumina, tá? Sempre é bom. agora vamos fazer a florzinha. Agora vamos fazer a florzinha. Bom, as florzinhas são as que vocês já conhecem. Vou fazer uma, aperta pra fora, vou mesclá-la. Então, vou colocar o tangerina com o branco. Daí, ela vai sair mescladinha. E já vou mostrar o tapete pronto para vocês verem. Bom, aí está o resultado, o tapete pronto, o grande está pronto. Falta os dois pequenos ainda. Mas dá pra vocês terem uma ideia de como ficou legal. Então, se vocês quiserem comentar o seu, vá lá na minha loja no www.elo7.com.br barra ateliê mariarte barra loja. Espero vocês. Tchau! Tchau!